Olá Bipers, tudo bem com vocês? Esse mês de novembro o Bipia comemora dois anos. Então hoje iremos conversar sobre as aquisições da criança no segundo ano de vida. De acordo com o Center for Disease Control and Prevention, durante o segundo ano de vida as crianças estão se movendo mais, têm mais consciência de si mesmo e de seus arredores, adquirem habilidades motoras, de linguagem e de interação social e seu desejo de explorar novos objetos e pessoas também está aumentando. Durante essa fase as crianças vão mostrar maior independência, começam a mostrar um comportamento desafiador, se reconhecem em fotos ou em um espelho, passam a imitar o comportamento de outras pessoas, especialmente de adultos e crianças mais velhas. As crianças também são capazes de reconhecer nome de pessoas e objetos familiares, formar frases e sentenças simples e seguir instruções e orientações simples. Os primeiros três anos de vida são uma parte extraordinária e vital do desenvolvimento infantil. As crianças passam de recém-nascidos quase totalmente dependentes a indivíduos comunicativos independentes que sabem andar, pular, dançar, cantar e contar histórias. O desenvolvimento saudável nos primeiros anos, especialmente do nascimento aos três anos, fornece os alicerces para o sucesso educacional, produtividade econômica, cidadania responsável, comunidades fortes e paternidade bem-sucedida para a próxima geração. É muito importante que pais, cuidadores, profissionais compreendam a importância do desenvolvimento durante a primeira infância e é importante que aprendam como apoiar as crianças e as famílias durante esse estágio crítico. A revisão Encourage Early Childhood Stimulation from Parents and Caregivers to Improve Child Development se propôs avaliar a importância da estimulação precoce realizada por pais e cuidadores para melhorias do desenvolvimento da criança. O estudo mostrou evidência de 11 países de baixa e média renda que realizaram treinamento com os cuidadores para brincar e interagir com as crianças de 0 a 3 anos com a finalidade de melhorar o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Esses programas tiveram como objetivo aumentar o tempo e os recursos que os pais investem no desenvolvimento de seus filhos. As estimativas disponíveis sugerem que 43% das crianças menores que 5 anos em países de baixa e média renda correm o risco de não atingir o seu potencial de desenvolvimento. Devido aos altos níveis de plasticidade cerebral e neurogênese, a primeira infância, ou seja, do 0 aos 5 anos, é um período extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo e psicossocial a longo prazo. Atividades simples como brincar, ler, cantar com as crianças são componentes essenciais da estimulação na primeira infância. Essa estimulação precoce pode melhorar a capacidade das crianças pequenas de pensar, se comunicar e se conectar com outras pessoas. No entanto, muitas crianças não estão recebendo estimulação suficiente durante esse período crítico. Alguns dos programas mais comuns de estimulação se concentram em incentivar os cuidadores a brincar com as crianças, a partir da participação de voluntários ou agentes comunitários de saúde que visitam os cuidadores em suas casas ou oferecem sessões de grupos em clínicas de saúde ou espaços comunitários. Uma revisão de 17 avaliações aleatórias de 11 países de baixa e média renda descobriu que os programas que ensinam e incentivam os cuidadores a implementar programas de estimulação com crianças de 0 a 3 anos podem melhorar a qualidade e quantidade de brincadeiras nos ambientes domésticos das crianças e podem melhorar o desenvolvimento cognitivo das crianças. No entanto, ainda não se sabe ao certo se os efeitos persistem além do período de intervenção. Na Jamaica, um estudo em pequena escala conseguiu acompanhar os participantes por 20 anos. E o estudo pode constatar que o aumento da estimulação em casa durante os primeiros anos levou a ganhos a longo prazo na cognição, desempenho acadêmico, emprego, saúde mental e ganho nos adultos. Na Colômbia, outro estudo mostrou também os impactos de um programa de estimulação no desenvolvimento infantil e mostrou que os resultados obtidos diminuíram 2 anos após o término do programa. Os programas de estimulação na primeira infância podem ter os maiores impactos para as crianças mais desfavorecidas, como aquelas que apresentam já atrasos identificados, estão abaixo do peso esperado para a faixa etária ou já apresentam resultados cognitivos mais baixos antes da intervenção. Embora os resultados até o momento sejam globalmente promissores, há muitas questões em aberto sobre como entregar esses programas de estimulação escalonada para sustentar o desenvolvimento cognitivo, incluindo como melhor incentivar os facilitadores do programa e monitorar os programas para manter a implementação de qualidade. Os programas que promovem a estimulação psicossocial entre cuidadores e crianças, quando ministrados por indivíduos treinados em ambientes individuais ou em grupo, melhoram os resultados do desenvolvimento da criança. Nesse tipo de programa, a equipe incentiva mães a brincarem e interagirem com seus filhos de forma a estimular o desenvolvimento cognitivo e muitas vezes promover uma maternidade responsiva, usando vários modelos de implementação. Todos os 16 estudos que mediram os resultados do desenvolvimento descobriram que esses programas melhoraram significativamente o desenvolvimento infantil a curto prazo. No estudo da Jamaica, crianças que apresentavam atrasos e que receberam o programa de 24 meses, tiveram grandes melhorias no desenvolvimento cognitivo, de linguagem e motor. Em Bangladesh, as crianças apresentaram melhora da cognição, além de grandes ganhos na linguagem e nas habilidades motoras. Outros programas realizados em Antigua, Bangladesh, Colômbia, China, Etiópia, Índia, Jamaica, Santa Lúcia e Uganda tiveram impactos menores nos resultados do desenvolvimento. Os menores impactos observados na maioria dos estudos podem ter ocorrido devido a desafios na implementação do programa, informações menos específicas nas reuniões de grupo, participação de crianças de faixas etárias mais amplas, foco em uma população menos desfavorecida pré-intervenção em termos de estado nutricional ou nível de pobreza. Os programas para promover estimulação precoce podem ter os maiores ganhos para as crianças mais desfavorecidas, crianças com desnutrição ou baixo nível socioeconômico no início da intervenção, podem se beneficiar mais com o aumento da estimulação em casa. Na Jamaica e em Bangladesh, onde as melhorias de curto prazo no desenvolvimento foram maiores, os programas ocorreram em bairros de baixa renda e com crianças em condições desfavoráveis e se concentraram em crianças que já apresentavam atrasos e com baixo peso. No modelo do grupo na Colômbia, o desenvolvimento cognitivo das crianças na metade mais pobre das famílias aumentou, enquanto as crianças em famílias com riqueza acima da média na área do estudo não viram nenhuma melhora significativa. Tanto na China quanto no México, os impactos de curto prazo foram maiores para as crianças que tinham menor desenvolvimento no início da intervenção. Os resultados do México também foram impulsionados por melhorias nas comunidades indígenas, onde a frequência a pré escola formal ou informal era menor no acompanhamento e, portanto, essas crianças tinham menor probabilidade de receber uma estimulação cognitiva fora de casa. Esses resultados sugerem que os programas de incentivo à estimulação precoce em casa podem ter impactos maiores em contextos em que as crianças já podem apresentar desvantagens no desenvolvimento. Apesar dos resultados ainda divergentes, esses programas já mostram que são capazes de mudar a maneira como os pais interagem com seus filhos pequenos em casa e melhorar o ambiente doméstico dos filhos. Oito estudos descobriram que os pais que receberam esses programas investiram mais tempo e recursos estimulando seus filhos com atividades lúdicas. Essas evidências sugerem que as mudanças no ambiente doméstico das crianças contribuíram para melhorar os resultados de desenvolvimento. Esses programas podem aumentar o conhecimento e compreensão dos pais sobre o desenvolvimento infantil. Em sete estudos, os programas aumentaram significativamente o conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil. Essa evidência sugere que, na maioria dos casos, o programa fornece novas informações em vez de apenas lembrar os pais sobre a importância da estimulação. Esses programas também enfatizam a prática das atividades lúdicas para apoiar a aplicação de novos conhecimentos. Bom, por hoje finalizamos. Um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana! Música 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 Música